Salve, salve! Iniciando aqui mais uma coluna Carreira e Valor. E hoje, nessa cidade maravilhosa, cidade de Caruaru, onde nós temos um cenário grande de oportunidades. Você sabe disso, quem mora em Caruaru sabe, Caruaru é uma cidade ímpar. Mas olha só, não é porque é uma cidade ímpar, cheia de oportunidades, que eu não preciso organizar a minha gestão não, tá? Então é exatamente nesse ponto, quando eu vou começar a captar oportunidades de mercado, que a minha gestão organizacional precisa estar super bem. E pra isso, eu escuto muito os empresários, que é muita sobrecarga, viva apagando incêndio, com urgência, o tempo todo, todo momento. Eu digo, ó, calma aí. Existe algo que você pode fazer de forma bem simples, que você vai sim gerar uma melhoria no seu dia a dia. A primeira coisa é você ter uma rotina. Quem não tem rotina, vai acordar sem saber o que fazer, e às vezes acaba procrastinando e não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, quando você estipula uma rotina no seu dia, fica muito mais simples pra você e também pros seus colaboradores seguirem aquele processo. E olha, 70% dos resultados é rotina, tá? Os outros 30% é criatividade, mas foca aí na rotina. O segundo ponto com relação a isso é você praticar uma metodologia que eu sempre falo, que é a metodologia PDCA. O metodologia PDCA, ele vem com o intuito de você planejar o que você quer, fazer aquilo que precisa ser feito, checar e melhorar. Se você consegue ter um ciclo produtivo do PDCA no dia a dia das suas atividades, da sua rotina, com certeza você vai ter mais produtividade. E talvez essas oportunidades todas que nós temos, realmente ela vai acontecer na sua vida. Por quê? Com a gestão organizacional montada, tudo começa a fazer sentido. Bom, pessoal, vou ficando por aqui hoje, né? E tamo junto na próxima semana, na nossa coluna Carreira e Valor. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão salvos no nosso canal, lá no YouTube da Rádio Cidade. E também todo o material de gestão, com mais de 100 horas de conteúdo de gestão, artigos, tudo disponível pra você gratuitamente, você encontra no eusouhgs.com.br. eusouhgs.com.br. Você vai encontrar tudo em primeira mão. É isso, tamo junto e vamos pra cima. Valeu!